Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Fabiana Nogueira e no vídeo de hoje nós vamos fazer três ideias usando caixinha de tintura para cabelo. Ideias bem fáceis que eu tenho certeza que vocês vão amar. Se você gosta de vídeos assim, fáceis, com materiais recicláveis, não esqueça de deixar o seu like. Aproveite para se inscrever aqui no nosso canal. Vamos então ao passo a passo? E para fazer a nossa primeira ideia, você vai utilizar uma caixinha de tintura como essa. Eu vou iniciar aqui usando uma régua e uma caneta. Eu vou fazer as marcações. Eu vou fazer marcações na medida de 10 centímetros. Vou riscar toda a volta aqui da caixinha. Feito isso, agora é só recortar e a sua caixinha vai ficar assim como a minha. O próximo passo agora é revestir a nossa caixinha com EVA. E eu optei por usar um EVA na cor rosa, rosa não, pink. Mas vocês podem usar aí a EVA na coloração que vocês quiserem, no tema da festa de vocês. Eu iniciei aqui colando o fundo e agora eu vou colar as laterais aqui da minha caixinha. Eu vou ir colando parte por parte e depois aí recortando as sobras que ficaram de EVA. E a minha caixinha vai ficar assim, bem fofinha. E para fazer a decoração aqui do nosso trabalho, eu colei um adesivo no EVA e recortei duas camadas de EVA com a tesourinha de ondinhas. Vou fazer a colagem aqui desse aplique na nossa caixinha. Esse adesivo eu imprimi em folha de papel fotográfico e ficou assim super bonito. Eu recortei também uma alça aqui para usar no nosso trabalho com a tesoura de picote, tá? Essa tesourinha aqui. Colei uma camada de EVA sobre a outra para ser a alcinha aqui da nossa caixinha. A medida eu vou deixar aqui na tela para depois vocês recortarem na mesma medida para ficar linda e a sacolinha de vocês também. Aqui dentro da minha caixinha eu coloquei papel crepom na cor azul e veja que lindo que ficou esse trabalho. Vocês podem usar nas festinhas como lembrancinha, pode presentear alguém com presente dentro, que ficou uma graça. E vocês podem fazer em diversos temas, em outras cores, que eu tenho certeza que vai ficar incrível aí o trabalho de vocês também. Eu fiz nesse tema aqui rosa e azul, mas eu tenho certeza que esse trabalho fica lindo em qualquer cor. E para fazer o nosso segundo trabalho, eu também vou usar uma caixinha de tintura. Vou recortar essa caixinha aqui em alguns tamanhos. Vou iniciar aqui na altura de 5 centímetros a marcação. Vou fazer a marcação aqui por toda a volta da caixinha. Feito isso, agora nós vamos fazer uma outra marcação. Vou fazer uma marcação mais arredondada aqui nas laterais. Como eu vou fazer aqui um baúzinho, como se fosse um baúzinho. Então, eu vou recortar dos dois lados aqui na mesma medida. Então, eu vou mostrar aqui para vocês. Eu recortei na medida aqui de 4 centímetros essa parte arredondada e na parte de baixo aqui a medida de 5 centímetros. Agora, nós vamos revestir, tá? Usando a cola instantânea e o EVA. Eu optei aqui em usar um EVA verde, mas como eu sempre falo nos trabalhos, a cor vocês vão fazer de acordo com o tema da festa de vocês. Sempre que usar a cola instantânea, aperte bem com as mãos, tá? Para o acabamento ficar bem legal, bem bacana. Vou iniciar também agora a colagem aqui das laterais. Vou passar aqui a cola instantânea e vou fazer a colagem. E vocês sabiam que eu estou lá no Instagram e no Facebook? Todo dia quase eu posto novidades nessas redes sociais. Se você ainda não me segue lá, eu quero te convidar para me seguir e me acompanhar por lá também, tá? Vou deixar o link das minhas redes sociais aqui na descrição do vídeo e nos comentários. Agora aqui, que a minha caixinha já está revestida, eu vou colocar a tampinha nela. E para isso eu vou usar uma tira de EVA, que a medida está aparecendo aqui na tela para vocês. Vou usar esse lacinho fofo que eu já ensinei a fazer aqui no canal. A medida dele também está aparecendo na tela, tá? O molde eu vou deixar também na descrição do vídeo desse lacinho. Esse lacinho eu reduzi ele no Word, tá? Para ficar nesse tamanho um pouquinho menor. Vou colar também um velcro aqui para fechar aqui a tampa da nossa caixinha. Vou usar a cola quente, tá? Para fazer a colagem. No EVA, com EVA, acho melhor colar com a cola quente. Aqui colei o nosso lacinho fofo. E agora nós vamos decorar com pedrinhas alto colantes aí toda a parte da tampa e aqui o nosso lacinho também. Aqui eu vou testar o velcro para vocês verem que lindo que ficou a parte de dentro. Agora eu separei aqui duas tiras de EVA, tá? Para fazer o acabamento aqui da minha caixinha. Recortei uma tira de EVA rosa e uma lilás. Vou deixar a medida aqui na tela também para vocês. E vocês podem fazer essa caixinha, um mini baúzinho, né? Com ou sem alcinha. Aí fica a critério de vocês, tá? Ficou aí uma linda bolsinha, uma linda caixinha, um lindo mini baúzinho, como vocês preferirem chamar. Eu achei que ficou lindo esse trabalho. Vocês também podem usar como lembrancinha nas festas ou até mesmo pode presentear alguém com uma linda lembrancinha dentro. Esse trabalho também pode ser feito para menino. É só vocês, ao invés de usar o laço, usar o rótulo aí do personagem da festa, que eu tenho certeza que também vai ficar incrível. E para fazer a nossa terceira e última ideia, vocês deverão marcar a caixinha na altura de 8 centímetros. Vou usar aqui a régua para auxiliar e vou marcando por toda a volta aqui da minha caixinha. Feito aqui a marcação das medidas, basta riscar aqui as quatro laterais e depois recortar seguindo os risquinhos. A minha caixinha vai ficar assim e agora eu vou revestir ela também usando a cola instantânea. Vou iniciar sempre pelo fundo, tá? Para o acabamento ficar bem bonito. Vou recortar essas sobras que ficaram aqui na parte de baixo de EVA e agora nós vamos revestir a lateral. A lateral eu vou revestir com EVA com glitter, tá? Eu não revesti a parte de baixo com EVA com glitter, pois é uma parte que não vai aparecer do trabalho. Então, por isso que eu vou revestir só as laterais com EVA com glitter. Toda a colagem desse trabalho eu estou fazendo com a cola instantânea, mas vocês podem fazer com a cola quente, a cola de silicone, que também dá certo, tá? Acabo usando muitas das vezes mais a cola instantânea, pois é uma colagem mais rápida aqui para o vídeo não ficar tão demorado, tão longo. E agora é só recortar as sobrinhas que ficarem aí de EVA e finalizar aqui a colagem da nossa caixinha. Aqui já está pronta a minha caixinha, veja só que linda que ela ficou. Eu vou usar um pedaço de EVA, tá? Quadrado, vou deixar sobras de 2 cm usando a própria caixinha como medida. Após fazer aqui as marcações no EVA, agora nós vamos fazer a colagem, tá? Eu dei também um picotezinho aqui no cantinho, na beiradinha, para fazer a união aqui das laterais do EVA e se formando aqui a tampinha da nossa caixinha. Como eu usei a própria caixinha como base, vai se encaixar perfeitamente aqui a nossa tampinha na nossa caixinha. Vocês também podem fazer em outras cores esse trabalho, tá? Esse trabalho aqui eu fiz na cor azul e amarela, pois eu acho linda a combinação dessas cores. Vocês podem também decorar de outras formas, eu vou mostrar aqui o jeito que eu vou decorar, mas é claro que a decoração sempre vai ficar a critério de vocês, tá? Aqui eu finalizei a colagem da minha tampinha. Agora, com uma tira de EVA, tá? De 2 cm, eu vou fazer aqui a colagem dela na minha tampa, para dar o acabamento e deixar aqui bem lindo o nosso trabalho. E veja só que lindo que ficou o acabamento da nossa tampa na caixa. E esse trabalho, como eu sempre falo para vocês, vocês podem fazer em diversas cores, que eu tenho certeza que vai ficar incrível também. Para decoração, eu separei aqui algumas pedrinhas que eu comprei lá na 25 de março. Eu sempre falo que eu vou mostrar para vocês as lojas que eu vou lá na 25. Assim que eu tiver um tempinho, eu quero gravar um vídeo das principais lojas onde eu compro esses materiais para vocês, tá? Para quando você tiver a oportunidade de vir aqui em São Paulo, você que mora aqui em São Paulo, saber as lojas onde vende esses materiais. E aqui eu decorei já a minha caixinha, veja só que linda que ficou com essas pedrarias. Aqui, essa pedra do meio eu colei com a cola quente e nas laterais, como elas são pedrinhas autocolantes, eu só colei mesmo colocando as pedrinhas. Não precisei usar cola, que ela já é bem autocolante mesmo, ela já se adere bem no EVA. Então, não é necessário passar a cola. Aqui, veja que ela abre e fecha perfeitamente. Para você, como eu, que sempre está usando aí tintura de cabelo, eu uso praticamente todo mês. Então, sempre tem dessas caixinhas aqui em casa. E eu estava aí pensando em trazer ideias para vocês, reutilizarem elas. Então, é isso, pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado desse trabalho. Uma ideia super linda e fácil, que eu tenho certeza que quem ganhar vai amar. Se vocês for dar como lembrancinha nas festinhas, são ideias aí diferentes, bem fáceis. Ninguém vai saber que foi feito com caixinha aí de tintura de cabelo. E aí, vocês vão ajudar o nosso planeta, dando uma nova vida ao material que iria para o lixo. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like, de compartilhar nas redes sociais de vocês, que eu vou ficar muito feliz. Aproveite para comentar, deixar a sua opinião. E me falar aí mais materiais que vocês têm em casa, que querem reutilizar. Que, com certeza, eu vou trazer nos próximos vídeos. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!